Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a Cíntese Informativa. Em destaque, o Presidente da República sublinha que, apesar da Covid-19, Angola investiu mais de 160 milhões de dólares para combater a pobreza. O porta-voz do MPLA garante que o partido é o mais preparado para concretizar os anseios dos angolanos. Fora de portas, Itália registra mais de 9 mil mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Isto para você acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Seja bem-vindo ao desenvolvimento. O Presidente da República, João Lourenço, admitiu nesta quinta-feira, na 31ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, em resposta à pandemia que decorreu por videoconferência, que a pandemia da Covid-19 teve um efeito negativo na economia do país, mas sublinhou que, apesar deste efeito, a Angola investiu mais de 160 milhões de dólares para combater a pobreza. O facto da pandemia ter afetado negativamente os recursos econômicos e financeiros e os programas de desenvolvimento econômico e social do país não impediu que a Angola continuasse a desenvolver esforços e a realizar ações para reduzir as taxas de pobreza, melhorar a qualidade e cobertura do ensino básico e garantir o acesso aos cuidados primários de saúde, sobretudo para as famílias mais vulneráveis. O Governo da Angola empregou, até o momento, recursos próprios, num valor que ascende a 164 milhões e 600 mil dólares. Deste valor, consta um financiamento emergencial de 14 milhões e 400 mil dólares garantidos pelo Banco Mundial. Apesar disso, vai ser necessário um maior apoio, em especial para o acesso às vacinas que se mostrarem eficazes. Entre outras, o chefe de Estado angolano saudou o empenho dos cientistas e dos estados no desenvolvimento de vacinas eficazes para supor fim à pandemia da Covid-19 e garante que Angola já tem um plano de vacinação. O acelerado desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes contra o vírus Sars-CoV-2, com tecnologias inovadoras, constitui um exemplo do que a humanidade é capaz de realizar quando ameaçada. Quero saudar os esforços da COVAX Facility para reunir recursos que assegurem, de forma equitativa, a vacinação de pelo menos 20% da população dos países de média e baixa renda. No entanto, acredito que o esforço efetivo de solidariedade deve ser maior para garantir uma cobertura global útil que interrompa a transmissão do vírus e permita o retorno à normalidade, evitando dessa maneira o agravamento das disparidades entre os países. Angola tem um plano de vacinação para cobrir inicialmente 90% da população prioritária. Manifesto, em nome de Angola, o nosso reconhecimento e profundo agradecimento à Organização Mundial da Saúde, bem como às instituições regionais, à União Africana, à SADEC, pela forma como lideraram a coordenação de esforços para que pudéssemos enfrentar o enorme desafio. O presidente da República sublinha que, apesar da Covid-19, Angola investiu mais de 160 milhões de dólares para combater a pobreza. O porta-voz do MPLA garantiu que o seu partido é o melhor preparado para interpretar e concretizar os mais nobres anseios do povo angolano. Albino Carlos fez esse comentário em conferência de imprensa, convocada para anunciar a abertura das jornadas comemorativas no 64º aniversário da fundação do partido que se assinala desde este mês. Albino Carlos recordou a trajetória política e militar do partido e fez saber que a organização pretende fazer das jornadas comemorativas um amplo movimento de mobilização patriótica e de unidade nacional para vencer os desafios eleitorais futuros. No próximo dia 10 de dezembro de 2020, o MPLA assinala 64 anos desde a sua fundação, em 1956. A luta armada da libertação nacional, a proclamação da independência nacional, a defesa da integridade territorial, a manutenção da unidade nacional, bem como a conquista da paz e a consolidação da democracia, a reconstrução nacional e o desenvolvimento do país são marcos de uma trajetória de luta e de glórias que sempre colocou o MPLA como partido melhor preparado para interpretar e concretizar os mais nobres anseios do povo angolano. Todos os militantes, os simpatizantes e amigos do MPLA estão sensibilizados em fazer das comemorações do 64º aniversário da fundação do MPLA um amplo e vivo movimento de mobilização patriótica e de unidade nacional para enfrentarmos e vencermos os desafios políticos e eleitorais do presente e do futuro sob a liderança do camarada presidente João Podenso. Neste contexto, a efeméride constitui uma jornada de reflexão e de mobilização de vontades e de esforços visando consolidar o posicionamento do MPLA como o maior partido e o partido melhor preparado para realizar os legítimos anseios dos angolanos. Os festejos do 10 de dezembro de 2020 representam também uma soberana ocasião para reafirmar o mais amplo e incondicional apoio dos militantes, simpatizantes e amigos do partido à liderança do camarada presidente João Dorenso. Porta-voz do MPLA afirma que o partido é o mais preparado para concretizar os anseios dos angolanos. Um dia sombrio para a Itália foi desta forma que os meios de comunicação do país destacaram o nefasto recorte registrado esta quinta-feira de 9.993 mortos no espaço de 24 horas devido à Covid-19 noticiou a Euronews de acordo com a Televisão Europeia a cifra ultrapassou o recorte de 969 vítimas mortais registrado a 27 de março na primeira vaga da pandemia. Visivelmente entristecido Josef Conte, primeiro-ministro italiano lamentou o facto com as seguintes palavras numa democracia liberal não podemos entrar na casa das pessoas e impor limitações estritas tendo também recomendado para que ninguém receba em sua casa pessoas que não vivam debaixo do mesmo teto apesar das festividades natalinas. Foi então a nossa primeira presença informativa é sempre um prazer mantê-lo informado não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News Camunda News Informação atualizada e cidadania o que a gente vai encontrar na casa das pessoas e também vai ver o que a gente vai encontrar se esqueça de se esqueça de se esqueça de também a gente vai ver. Obrigado.